Tem como tu jogar gasolina em tu mesmo? E se tacar fogo? Se mija, se mija! Será que tu consegue mijar nesse cara a ponto dele se matar no fogo? Deixa ele se matar no fogo. Leve o vômito dele. Mata ele agora. Dá um tiro, né? Mata ele. Mata o garrão. Mata o gordão que fica na fila. Mata esse bosta aí. Mija ele. Mata ele agora e rouba o dinheiro de volta. Mata esse cara de novo. Nossa, depois vai estar por todo lado essa metralhadora. Tem um escola aí. Mata essa mulher. Mata esse porra. Mata esse porra. Queima esse cara. Queima ele vivo. Eu roubaria se eu tivesse essa oportunidade. Vocês já roubaram em eventos de anime? Pensei que era normal, mano. Nunca roubaram Bottons de eventos de anime. Cara, não. Vai bem dizer que vocês nunca roubaram na Americanas. Vê se tu não tá com o pau pra fora. Bota aí pra ver. Oh, dá pra ver o sutiã dela, ó. Se mija, se porra. Se mija, se mija. Vocês já fumaram crack? Bate nesse cara aí. Se você viu o Bruno no ataque na rua, urine nele. Mija no Bruno se vê ele na vida real. Seria muito engraçado, velho, se o Bruno chegasse no grupo um dia. Mano, alguém mijou em mim na rua, sério, velho. Mijar nele vai ser engraçado. Urina nele. Se mija, se mija. Fora fila. Mata o padre. Sabia nem que chumbinho era pra dar tiro. Caralho. Esse cara era pra matar cachorro. Bota um gato na doze. Gerra, mata esse cara. Corta, corta, corta. Se achar o Bruno na rua, mija nele. Mete o gato na doze. Caralho, o crack é muito bom, mano. Se mija, se mija, se mija. Mata o cara rastejando ali, ó. Dá uma raitada na cabeça dele. Mata esse porra. Se mija, se mija. Tem que chegar e já mata ela. Mata ela. Mata ela primeiro. Mata se esporra. Joga e mata. Mata, mata, mata eles. Dá um tiro. Tá com um tiro, tá com um tiro. Atira nele. Dá choque nele. Melhor cortar eles no meio. Se vocês forem urinar no Bruno, urina no pé dele, nas calças. Mano, mas quem causou uma pilada em face? Se mija. Se mija. Se mija. Dá uma raitada na cabeça dele. Mata ele. Foda-se. Corta o pinto dele, corta o pinto dele. Mata ele. Se mija. Mija ali, mija ali. Tô ficando com mais fome, mano. Agora que eu ouvi sobre as mortes dos frangos. Mata o policial, pô. Corta ele com a foice. Como assim comer feijão com... Com semi, não é normal. Taca granadão nele. Vamos ficar pendurado pelo pescoço lá. Se come. Tá com uma bazuca ali. Taca a bazuca. Ai, mija. Acho que tem tudo que se foder. Pô, eu preferi levar um tiro na cara do que eu não corro. Caraca é muito foda. Atira nele. Vai chute nesse porra. Queria estourar o Gianna a porrada. Olha teu life aí, ó. Que eu vou fazer com tua mãe. Tá idiota? Pula na engrenagem. Enfia teu pau na engrenagem. Ainda bem que o... Que o PC do Gianna é o meu. Porque na minha segunda tela aqui. Tá pornô das três espiões demais. Mata os cachorros só. A gente é mais retado nesses bichos então. Mata esse porra. Se mija, se mija. Se mija de novo. Tá com a bazuca. Tá com a bazuca. Se mija. Come ele. Eu acho que a gente devia... Torar o Gianna de porrada.